A greve dos trabalhadores da saúde pública em Marília deixou hoje 1.200 pacientes sem atendimento só no ambulatório de especialidades Mário Covas. A paralisação que começou nesta segunda-feira é por tempo indeterminado. Os trabalhadores cobram reajuste salarial que não é feito há três anos. O desespero de Dona Maria Aparecida é reflexo do caos na saúde pública. O marido da aposentada teve um derrame cerebral e perdeu uma das vistas. Nesta segunda-feira faria um exame pré-operatório, pedido pelo médico que fará uma cirurgia para tentar impedir que a outra vista do paciente seja prejudicada. Mas encontrou o laboratório e o ambulatório de especialidades médicas Mário Covas quase sem funcionário. Nem a coleta de sangue foi feita. Falou que não vai tirar, que está em greve, não vai tirar. A senhora está desesperada? Eu estou, porque como é que eu vou ficar com o marido invado sem eu poder dar banho? Como é que eu vou sofrer sem eu morrer? A paralisação atinge o complexo da Faculdade de Medicina, referência para 62 cidades da região. São mais de 2 mil funcionários entre o Hospital das Clínicas, Ambulatório de Especialidades, Hemocentro e Hospital Materno Infantil. 40% dos trabalhadores estão em greve. A proposta que o governo do estado mandou para a diretoria para repassar para os trabalhadores de 8%. Fizemos uma assembleia com os trabalhadores, mas não foi aceito. Tendo em vista aí três databases sem repassar, estamos com três anos sem reajuste e também não tem proposta para as condições de trabalho, melhoria das condições de trabalho. O ticket de refeição também que está defasado. Alguns funcionários dizem que convivem com a estrutura precária de trabalho e jornada excessiva para cumprimento de horas extras no Hospital Materno Infantil. A situação para se trabalhar aqui dentro é muito crítica, é desgastante, é levado a profissional fazer às vezes até 18 horas de trabalho, sendo que a legislação pede no máximo 12 horas. Para a gente ganhar mil, mil e duzentos reais, a gente tem que fazer de quatro a cinco extras por mês, além dos dias trabalhados da gente. Com menos trabalhadores, o atendimento ficou mais demorado. Pacientes passaram o dia aguardando na fila. O irmão de Dona Arminda tem 72 anos e é vítima de trombose numa das pernas. Depois de dois meses, a esperada consulta com o vascular ficou comprometida. Eu preciso urgente que o médico veja o pé dele, porque eu que estou fazendo curativo, eu não sou enfermeira, eu não entendo. O Moza falou assim que os médicos estão, mas não tem os funcionários para ajudar. De todas as unidades do complexo, o Ambulatório de Especialidades Mário Covas foi o mais prejudicado com a greve. Segundo a diretoria da FAMEMA, dos 42 funcionários, apenas quatro apareceram para trabalhar hoje. E o resultado foi que mais de 1.200 pacientes voltaram para casa sem atendimento. A diretoria da FAMEMA tentou fazer um acordo com o sindicato dos funcionários para minimizar os danos da greve. Mas segundo o diretor do complexo, o acordo não foi cumprido. Nós fizemos vários boletins de ocorrência no Ministério do Trabalho. A gente pediu, então, nesse aspecto, 100% do atendimento de urgência e emergência. E o sindicato colocou 50%. E na parte eletiva, programada, atendimentos de ambulatórios, consultórios, cirurgias, a gente pediu 70% e eles passaram a solicitação que eles iam dar só um respaldo de 30%. Mais uma vez, quem vai ser prejudicado nisso é a população. É importante que haja uma solução rápida, né, trabalhadores e principalmente pacientes não podem continuar sofrendo com situações precárias na saúde pública.